Eu acho que é importante, como a nossa palestra de hoje é uma palestra bastante curta e abrangente, acho que é importante anotar o que é tendência para que depois vocês até aprofundem as suas pesquisas. A gente pode fornecer para vocês muitas fontes de dados para que vocês mesmos possam aprofundar essas pesquisas. Então, o que é a Code é uma das tendências. Então, tendências aqui, os telefones inteligentes, serviços de localização da audiência baseada no celular, ou seja, quando você permite que o seu celular seja localizado, então onde você está fisicamente passa a ser localizado e você pode ser impactado por promoções ligadas àquela região. Então, se você está passeando pela região da Vila Mariana, por exemplo, você pode ser impactado por lojas que existem ou por uma rede que tem lojas naquela região. Então, é um serviço aqui de localização. Com a sofisticação dos aparelhos, o 3D Marketing passa a ser ainda mais importante. Por quê? Porque a gente tem, obviamente, que o canal tem que explicar melhor, tem que saber levar essas informações, tem que ajudar o consumidor a selecionar melhor produto. E uma das outras tendências é o mercado de aplicativos, ou seja, de programas feitos para os celulares. Nós temos aqui mais de 2 bilhões de aplicativos baixados em iPhone e 85 mil na loja da Apple, na Apple Store. O que são esses aplicativos? Para quem tem iPhone, por exemplo, você tem uma infinidade de opções de serviços que você baixa e tem disponível no seu celular. Então, muitas marcas, como Bradesco, Tecnesa, Skol, têm lançado serviços, tanto para iPhone, como outros celulares também, mas o iPhone permite várias outras possibilidades, serviços que estão ali disponíveis na mão do seu cliente. Então, uma seguradora, por exemplo, ela pode disponibilizar um serviço de onde estão localizadas as principais oficinas, ou então, por exemplo, o Habib disponibilizou um serviço de ofertas e lojas e endereços de lojas da sua rede de franquias. A Skol lançou um serviço de previsão do tempo bem divertido com uma garota do tempo, bonitona lá e tal. Então, existem várias possibilidades que estão sendo utilizadas já pelas empresas nesse mercado aqui de aplicativos. Alguns casos aí de uso do celular e dos aplicativos, por exemplo, uma rede de transporte que publica o itinerário das suas linhas, e disponibiliza isso via celular, uma rede de cursinhos em Minas Gerais que disponibiliza para os alunos análise ortográfica, informações sobre vestibular, quer dizer, são empresas menos famosas e menos conhecidas, empresas menores do que essas que eu havia citado, que também já estão usando essas tecnologias para levar, principalmente, serviço e informação para os seus clientes. Ou seja, não é algo que está tão distante da nossa realidade, né? Outro tópico, além do mobile, é o Advertainment e o Advergaming, né? Dentro do arsenal de ações possíveis do marketing digital, o game, por exemplo, vem crescendo bastante. O uso dos games, principalmente para atingir determinados públicos, tá? O que vem a ser cada um desses temas? O Advertainment é o uso do entretenimento para a divulgação de uma marca, né? Desde quando a gente via os primeiros filmes, por exemplo, do 007, ele já aparecia lá o Sean Connery bonitão, aparecia encostado num carrão. Aquilo já era uma forma de Advertainment, quer dizer, a gente estava juntando a divulgação de uma marca ao entretenimento, ao filme, né? Quem lembra de algum filme mais recente aí que tenha tratado bastante, com bastante enfoque alguma marca? Quem lembra? Oi? Iron Man? Olha, do áudio, legal. O que mais? Tem um case que ficou super conhecido lá do filme do... Qual que era a marca, você lembra? Do Nokia, é isso? Os filmes do Tom Hanks são famosos por fazer isso, né? Não sei se vocês lembram do Náufrago, né? Que tinha a marca da FedEx aparecendo o tempo todo, fazendo parte do contexto do filme, né? O Wilson, né? Então, cada marca, depois que saiu o filme, cada marca falou de um jeito. Quer dizer, a FedEx disse que não tinha nada a ver com aquilo. E a Wilson falou que era coadjuvante lá do filme. Então, cada um aproveitou de um jeito a história da divulgação da marca. Teve o outro filme dele, que era aquele contador de histórias, do Forrest Gump, que ele aparece correndo com a camiseta da Nike um tempão também, não sei se vocês lembram disso, né? Nada disso é por acasso, certo? Então, isso é uma fama de erveteima. O que mudou com a venda e o crescimento dos games? Isso, como já existia, isso migrou para o mundo dos games. Então, nada mais é do que utilizar o game como um caminho, um canal de divulgação também de marcas, né? Então, qual a grande vantagem que a gente tem no uso dos games? É que existe uma total interação naquele momento e uma total imersão. Então, quando a pessoa está jogando, ela não está sendo acessada por outros tipos de mídia. Então, é hoje um dos caminhos mais interessantes por causa dessa imersão. Porque quando a gente está vendo televisão, normalmente a gente está fazendo 500 outras coisas ao mesmo tempo. Quanto mais jovem, pior ainda, né? Porque eles estão ligados em 500 coisas também ao mesmo tempo. E no game, isso já é difícil. Se ele ficar prestando atenção em 300 outras coisas, ele vai perder o jogo, né? Então, o game acaba tendo essa vantagem. Os principais fabricantes de console, né? Temos a Microsoft, a Sony e a Nintendo. As principais indústrias que utilizam esse mecanismo de game estão na área de alimentos, automóveis, esportes, entretenimento, bebidas alcoólicas, brinquedos também. Mas uma coisa que é interessante lembrar é que a gente acha que game é voltado só para adolescente, né? E na verdade, a média de todas as pessoas que jogam é de 29 anos. E cresce cada vez mais o público feminino jogando games aí online. Então, o público feminino, como nós sabemos, movimenta a economia, certo? Então, é um caminho interessante para falar com quem consome. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a faixa de etária que mais cresce de acessar jogos online é mulheres na faixa de 40 e poucos anos. Interessante. Então, não é só a molecada que joga, né? Então, quando a gente fala de games, tem aqueles games de consoles e tem os games online. A vantagem dos games online, dos jogos online, é que a marca que estiver querendo atuar com relação a games, ela é mais fácil para você inserir, atualizar, fazer diversas ações quando você está falando de games online. E também para mensurar os resultados de quem está jogando, quanto tempo as pessoas estão online jogando, quanto tempo elas estão acessando e assim por diante, tá? Um exemplo que já não é tão novo, do jogo Sims, mostra como que isso ocorre. Os próprios integrantes dentro do jogo utilizavam, por exemplo, nos seus computadores, o chip da Intel, e eles comiam sanduíches do McDonald's, né? Então, é uma forma prática de você divulgar a marca, porque isso está inserido no contexto do jogo. Então, os próprios jogadores não se sentem nem agredidos nem invadidos com as marcas. Eles acham até legal, se for feito direitinho, se for bem feito, eles acham até legal. Por quê? Porque torna o jogo algo muito mais realista, porque na vida real a gente também, né? Quando você vai num estádio de futebol, você vê um monte de marcas. Então, não tem problema nenhum. Num game online também está sendo divulgado um monte de marcas. Se você vai numa corrida entre lagos, tem um monte de marcas lá nos outdoors. Então, eles acham isso super natural e torna o jogo ainda mais real, tá? Quando a gente fala de um outro aspecto, que é o e-commerce, é um aspecto super importante dentro das nossas estratégias digitais. Principalmente para os nossos associados aqui, pequenos e médios empresários, tá? O que a gente costuma dizer é que se a sua empresa hoje não for localizada, ou seja, se ela não estiver sendo encontrada, ela não existe. Por quê? A não ser que você atua em um mercado extremamente específico e focado, talvez muito E2B, indústria e tal, talvez isso não dependa de ser encontrado voluntariamente. Então, você depende de um boca a boca muito do mundo real. Agora, para as outras empresas, se ela hoje...